Olá pessoal sejam todos bem-vindos é um prazer compartilhar com vocês mais uma arte aqui no canal Cris artesanato para todos e hoje vamos fazer essas lindas mini maçãs para você enfeitar colocar em potinho de vidro muito bacana é simples e fácil vamos precisar de uma massinha de biscuit caseira e o link vou estar deixando na descrição ok vamos fazer a base da nossa maçã que é uma bolinha de papel se você tiver alguma dúvida esse papel higiênico ele tem algumas páginas né uma grudadinha na outra então você vai pegar e 10 certo você consegue fazer a bolinha no tamanho correto se você quiser fazer maior não tem problema eu fiz maior ou menor comigo não tem isso eu não sigo regras para fazer a arte tá certo e aí você vai encapar com a nossa massinha encapou você vai agora moldar então eu dei uma alisada vim com o dedinho pressionei para a gente formar essa cavidade e agora eu começo a tirar as marcas né dos meus dedinhos que ficaram aí você vai fazendo isso com água é muito bacana tá certo tem massa de biscuit aquela que você compra que talvez não precise desse processo da água mas essa nossa massinha que eu ensinei aqui no canal ela é ótima para trabalhar com água a gente consegue muito bem é moldar e ficar assim perfeitinha e se você tiver alguma dúvida a respeito da umidade você pode polvilhar amido de milho para dar aquela sabe secar um pouquinho e ficar bem bacana para gente pintar as nossas maçãs eu estou trabalhando com o pigmento aquele que a gente compra em material de construção e vou colocar um pinguinho e colocar água para deixar mais clarinha mais diluída porque no final a gente vai colocar o pigmento puro então eu pego a maçã e vou dando pinceladas assim levemente tá certo no final a gente tudo fica bacana tá certo então você vai pincelando assim devagarzinho certo sempre deixando a gente vai puxando com o pincel do fundo para frente tá bom para essa essa parte de cima ficar verdinha que é assim que essas maçãzinhas é ou não é e agora gente quando você terminar de fazer essa etapa você vai agora utilizar o pigmento puro ele vai estar o que mais forte e você agora vai passando também lentamente por cima da primeira pintura mas tem que preservar um pouquinho daquele amarelo limão tá que foi a nossa base da massa lembrando que essas maçãs se você quiser vernizar passar um verniz certo um verniz acrílico brilhante fiquem à vontade também se não quiser você poderá passar assim passar com o pincel amido de milho vai ficar fosco vai ficar bacana tá mas se quiser preservar a pintura para que ela fique sabe que dure mais tempo que não tenha problema de desbotamento você passa um verniz acrílico fosco tá certo mas se passar o brilhante gente eu acho que fica melhor maçã tem aquele brilhozinho né não tem então passa o brilhante eu acho melhor vou fazer isso em todas mas em todas as maçãs eu vou deixar algumas também na cor pincel verde né então eu também vou estar deixando o link na descrição da tinta que eu fiz caseira verde limão são duas receitas e um vídeo só que é o verde limão e o amarelo limão ok então é eu vou também querer uma maçãzinha verdinha que é bem fofinha tá e vocês viram aí como foi fácil pintar foi ou não só foi devagarzinho e sempre você vai com o pincel a mão tem que tá bem levinha sempre de trás para frente tá bom e sem medo de errar você vai brincando com o pincel aí tá tudo bem sequinho como se o pincel gente estivesse seco eu agora vou utilizar o pigmento marrom e olha lembrando em você poderá utilizar a tinta que você tiver tecido acrílica eu estou utilizando o pigmento porque para mim é mais simples eu vim com o cabo do pincel umedeci com essa tinta marrom e vocês observaram que tem algumas maçãs que no fundinho ainda não secou totalmente então deu para eu apertar um pouquinho então pinguei essa tinta para a gente formar o fundozinho da maçã certo que assim fica mais fácil e agora eu vim com essa tinta que eu ensinei né e pintei a maçãzinha e ficou uma maçãzinha verde tá mostrando aí agora olha vocês viram gente quantas maçãs eu fiz olha aí agora todo mundo junto umas eu não pintei outras eu pintei ficou com verde mais forte né parecendo aquele verde de chover é goiaba e ficou muito bacana agora é hora da gente colocar né aquele cabinho aí você encontra aí de várias formas na natureza então ficar bem melhor eu fui introduzir aí né fiz um buraquinho vou colocar um pouquinho de cola e vou colocar o nosso palitinho né a nossa madeirinha que é o cabinho da nossa maçã né para dar aquele realismo para ficar bem bacana aí ficou assim que fofinha gente a partir daí você vai escolher a outra forma como você vai querer trabalhar com sua arte hoje eu vou fazer uma arte muito bacana então vamos lá para mais um trabalhinho vamos agora fazer uma reciclagem em um potinho de azeitona então temos aí o potinho de azeitona temos esses pratinhos de isopor e isopor que você compra em buboniere mas também você poderá reciclar se você tiver em casa e se não tiver isso aí encontro alguma coisa que fique bacana tá certo então gente o potinho de azeitona tá bem limpinho eu coloquei dois pratinhos dois potinhos desse para ficar mais firme tá e aí eu passo cola quente que não derrete o isopor de jeito nenhum colei encontrei essa parte aí a fita crepe acabou né vai jogar fora claro que não então eu consegui encaixar mas não é você não vai precisar ter isso aí para fazer sua arte de a parte de cima isso encontra outra coisa então pega um papelão faz um circulozinho como se fosse essa parte aí da fita crepe encaixa no seu vozinho tá certo passa cola quente e também a fita crepe a fita crepe para fortalecer tudo isso aí e ajudar também na colagem né da corda de sisal que é o que eu estou utilizando agora você vai fazendo todo esse processo com cola quente é é importante gente você fazer isso passar a fita crepe onde você for passar corda de sisal para aderir melhor eu não confio muito em você é colar é utilizar a cola quente com corda de sisal diretamente no vidro fica saindo soltando tá bom e eu fiz esse acabamento em cima foi até em cima cortei na diagonal para essa parte a pontinha ficar mais mais fina não ficar sabe é grosseiro acabamento peguei mais uma vez a corda de sisal lembrando que essa corda que estou utilizando tem cinco milímetros poderia ser maior não tem problema eu peguei mais um pedacinho para fazer o acabamento e depois eu vou pegar um EVA né e vou colocar no fundinho aí da nossa vasilhinha também estou colocando aí ó um acabamento foi até uma trancinha que eu fiz com a corda de sisal de dois milímetros mais fina vamos então a gente fazer né um trabalho para a gente enfrentar o nosso nosso vasinho então eu tenho essa corda aí de dois milímetros e eu estou cortando três pedacinhos um de dezoito centímetros um de quinze centímetros e um de dez para gente fazer essa pétala então com a cola quente eu vou fechar a primeira pétala de dez centímetros é por fora eu abraço com a de quinze centímetros e finalizo com a de dezoito centímetros com a cola quente fica assim não ficou legal vamos fazer agora um caracolzinho 25 centímetros pedacinho de corda aqui eu vou utilizar é o suficiente para você conseguir enrolar utilizando seus dedinhos se você pega um pouquinho maior você perde tá é você não consegue ele começa a desfazer na sua mão então vinte e cinco centímetros é o suficiente colou beleza temos aí é o nosso acabamento para nossa arte e aí gente vocês estão gostando estão curtindo a nossa arte de hoje eu acho que já deu para ver bastante né então caso você esteja curtindo né esse vídeo aproveita agora dá aquele like e você tá conhecendo o canal tá gostando então se você tiver curtido olha só você precisa curtir tá para você se inscrever só vai valer a pena se for assim eu quero você aqui comigo mas você curtindo os vídeos de cristo artesanato para todos tá certo porque o canal ele é todo nosso gente não tem isso de meu não é aqui é todo o nosso o canal tem o meu nome mas é compartilhado com todos vocês e a nossa arte finaliza assim colocamos as maçãs dentro e ficou assim vocês estão assim imaginando mágica como é que não caiu Cris vocês já vão saber porque não caiu mas se você quiser colocar só as maçãs aí dentro e fazer uma tampinha faz uma tampinha tá com papelão aí cobre todo com corda de sisal e beleza o resto é só um detalhe aí você vai colocando ajeitando as maçãs ó eu falo né gente mas assim passo a passo se a gente não falar não explicar fica um montão de gente cheio de dúvida e não é isso que eu quero tá bom agradeço a todos pelo carinho pela preocupação comigo e por Arthur também Arthur tá bem graças a Deus a luta continua é claro mas ele tá bem importante acreditar bem né temos que agradecer muito a Deus e muito obrigado a todos pelo carinho e orações por ele tá então é assim que fazemos a mágica colocando a cola e pronto vou lá temos aí a nossa arte de hoje que Deus abençoe cada um de vocês tchau tchau e aí e aí e aí